oi galerinha do youtube antes de vocês verem esse vídeo vocês vão lá se inscreva no canal deixe seu like e compartilhem hoje vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante eu tratando um fato de molho tá vendo olha aqui olha como ele é preto tá vendo é que ainda vou rapar olha que eu já rapei tá vendo tem branquinhos agora vou mostrar pra vocês como é que rapa vou levar esse aqui ali pra água no fogo vem galera vou mostrar pra vocês aqui olha é o seguinte mataram o boi aqui hoje aí o rapaz que veio tratar o fato ele me deu um pouquinho aí eu tô aqui tratando esse pouquinho ok já tirei o cocô saquei as fezes agora eu ponho aqui ó não é preto põe aqui na água quente na água quente põe aqui na água quente pra poder tirar a parte preta muita gente não sabe olha aqui ó as tripas já virei aqui né ela já tá aqui já na água com sal e limão para daqui a pouco quando eu acabar de rapar aqui o bucho eu vou rapar elas e escaldar escaldar bem escaldadinho aqui as tripas boi aqui é um trabalho muito delicado viu porque não é de qualquer jeito que a gente faz isso aqui não é de qualquer jeito tem que ter cuidado muita gente muitas pessoas tira isso aqui é botar é no carro aqui ó pessoal põe aqui ó o livro aqui tudo ali dá pra me rapar ainda ó a gente aí o bucho, o bucho é grande ele me dá um pedaço e ficou com um outro aí que eu tô correndo contra o tempo que demora muito agora eu vou começar a rapar pra vocês verem. Ó tá vendo. Muita gente aqui rapa é não rapa desse jeito aqui não é com cal e põe um sal dentro, né, sai rapidão, mas o sal não é bom pra saúde, né, pronto, não é bom pra nós, né, então eu prefiro, eu prefiro desse jeito aqui, é mais devagar, mas é melhor, né, agora pra quem é amante de bucho, de buchada, desse jeito aqui, tem que ser bem caprichado, eu aprendi, gente, eu não sabia isso aqui não, eu aprendi com uma vizinha minha, Silene, que ela, o marido dela todo mês matava boi, aí o fato, muita gente pegava, né, mas só que depois o pessoal parou de pegar, aí a gente vai não jogar fora, destruir, aquele fato gordo, ela me chamava pra me tratar mais ela, pra ajudar, porque um fato é muito grande, tem que ser duas ou três pessoas, pra andar mais ligeiro, esse aqui eu não chamei ela, porque esse é pouquinho, né, o rapaz me deu só um pouquinho, e ele levou a outra parte, aí então, tem que, aqui eu ando rápido, porque é pouquinho, ela me chamava pra me ajudar, quando era no final da tarde, a gente dividia, ela ficava com a parte, e eu ficava com a outra parte, hoje tem um senhor aqui, ele falou pra mim assim, na hora que eu tava tirando as fezes, né, do bucho, aí ele falou pra mim assim, é, Rosa, e como é que como isso aí, isso é bem doido, e isso fica dessa cor, porque tava preto assim, né, tio, aí eu falei, não, aqui não fica preto não, aqui a gente rapa na água quente, aqui a gente rapa na água quente, olha, tá quase bom, viu, mas não tá bom ainda, isso tá quase bom, esses aqui já tão bons, ó, tá vendo, esses aqui já tão bons, daqui a pouco vai pra água fervente, pra limpar melhor ainda, depois pôr sal, então é isso aí, galerinha, fica todos com Deus, mas não esquece, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, e fiquem todos na parte do Senhor Jesus, amém? Tchau!